Fala, galera! Jorge Anelli aqui da Board Game Inbox. Hoje eu vou trazer para vocês o Era, Idade Medieval. É o novo jogo do Matt Leacock, que é o cara que desenhou o Pandemic. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse jogo, quer aprender a jogar, inclusive vou ensinar para vocês o modo solo dele. Então acompanha o vídeo aí. Vamos para a mesa! Fala, galera! Jorge Anelli da Board Game Inbox. Hoje eu vou ensinar vocês a jogar o Era, Idade Medieval. Vamos mostrar aqui o jogo solo e falar das diferenças entre o jogo solo e o jogo normal para dois, três ou quatro jogadores. Bom, o jogo solo é basicamente igual ao jogo para mais jogadores, com pequenas diferenças. Quando você está jogando o Era em dois ou três jogadores, cada jogador começa com três muralhas dessa, de quatro espaços, com uma fazenda, com três casas comunais e com uma torre. Quando você joga em quatro jogadores, os jogadores não começam com nenhuma área queimada. Se você joga em dois ou três jogadores, começa com uma área queimada em três jogadores e duas áreas queimadas em dois jogadores. O jogo solo, cada jogador começa com três áreas queimadas. Então, depois que você distribuiu as peças para os jogadores, cada jogador vai montar a sua cidade. Lembrando que a torre tem que ficar no centro do tabuleiro. Então, você vai contar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui que vai a sua torre. Que assim vai ficar seis espaços para baixo, seis para cima, seis para a direita e seis para a esquerda. Dois, três, quatro, cinco, seis. Um, 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 dois, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo. Bem no centro. Então, a torre, obrigatoriamente, fica nessa posição sempre. E aí, você coloca as suas muralhas da forma como você preferir, sua fazenda e suas casas comunais. Beleza. Então, depois que todos os jogadores, eles fizeram um setup aqui das suas cidades, você vai preparar os marcadores. O jogo começa sempre com um marcador de mercadoria aqui no zero, um marcador de pedra aqui no um, um marcador de madeira aqui no dois e um marcador de comida aqui no espaço três. Um marcador de cultura, que é o branco, aqui no zero e um marcador de desastre, que é esse laranja, aqui no zero também. Esse pino preto vai ficar com o primeiro jogador para marcar a ordem das fases do turno. Cada turno tem seis fases. Então, você começa com a primeira fase, que é rolar os dados. Cada jogador começa com três dados amarelos e com um dado preto. Os dados amarelos, eles representam os camponeses. Então, cada casa comunal, que é essa casinha amarela aqui, te dá um dado amarelo. cada torre te dá um dado desse cinza. Esse dado representa os nobres. Então, cada uma das torres que você tem, você tem direito a um dado extra. Então, na primeira fase, você rola os dados e aí você pode rerolar esses dados, qualquer número deles, até duas vezes. Então, aqui, por exemplo, esse dado saiu uma caveira. Então, os dados que saem caveira, você não pode mais rerolá-los. Você deixa ele separado aqui. Então, esse daqui, a gente não pode rerolar. E os outros dados, você escolhe se você quer rerolar ou não. Cada dado te dá determinado número de mercadorias ou te dá poder de ataque, que são as espadas, ou poder de defesa, que são os escudos. Então, aqui, por exemplo, a gente conseguiu um de ataque, três de comida. Então, a gente vai andar aqui um, dois, três de comida. Além disso, cada uma das nossas fazendas produz um de comida por turno. Então, mais um de comida, porque a gente tem uma fazenda. Três de madeira. Então, aqui, um, dois, três de madeira. E, nesse símbolo aqui, a gente tem mais uma madeira, uma caveira e um martelo. O martelo significa que a gente pode fazer uma construção e a caveira significa que a gente teve a incursão de bandidos na nossa cidade. Então, você vê aqui na sua ficha os desastres. Então, aqui, ó. Uma caveira é bandido, duas caveiras é doença, três caveiras é traição, quatro caveiras é fogo, cinco caveiras é atacar e seis caveiras ou mais é uma revolta. Então, você vê essas caveiras aqui e vê o que elas fazem. No caso, uma caveira, a gente ou perde um recurso ou recebe um marcador de desastre aqui no nosso marcador. O marcador de desastre, ele representa pontos negativos no final da partida. Para cada marcador que você tiver no desastre, é um ponto negativo que você recebe no final da partida. Então, aqui, o que eu vou fazer é perder um de comida. Comida é um recurso muito importante porque você deve pagar um recurso de comida para cada um dos seus dados. Então, no caso, aqui, a gente tem quatro dados, a gente tem que pagar quatro de comida na fase de alimentar, que é a fase três. Se a gente não consegue pagar a comida por algum dos dados, a gente não perde o dado, mas a gente ganha um marcador aqui de desgraça. Então, é muito ruim você não poder pagar os seus dados porque, lembrando que os marcadores de desastre, eles dão ponto negativo no final da partida. Você vai subtraindo seus pontos de vitória. Beleza. Então, essa foi a primeira fase de rolar. a segunda fase de coletar, a gente já coletou aqui. A terceira fase é alimentar, então a gente vai pagar um, dois, três, quatro de comida. A quarta fase é a fase de desastre, então a gente vai contar o número de caveiras que saiu, no caso, saiu uma caveira, é os bandidos, ou a gente ganha um marcador de desastre ou perde um recurso. Então, vou perder um de comida aqui. Beleza. E a quinta fase é a fase de construção. Na fase de construção, você precisa verificar quantos martelos você tirou nos seus dados. Para cada martelo que você tirou, você pode construir uma das estruturas disponíveis. Cada estrutura tem um custo de construção e te gera um determinado benefício. então, por exemplo, você tem aqui a muralha. A muralha, independente do tamanho dela, você tem muralhas de diversos tamanhos. Tem essa muralha, por exemplo, que ocupa um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Tem essa muralha que ocupa só dois espaços. Tem essa muralha que ocupa cinco espaços. Tem a muralha que você começa o jogo que ocupa quatro espaços. Tem as muralhas que ocupam três espaços. E essa que ocupa dois espaços. Qualquer muralha, independente do tamanho dela, custa uma pedra para ser construído. As muralhas, elas não dão ponto de vitória no final da partida, mas elas te permitem fortificar a sua cidade. Cidades fortificadas estão protegidas contra diversos desastres e no final da partida todos os prédios que estão dentro de uma área fortificada valem o dobro do seu ponto de vitória. Então, as muralhas servem para você defender essas cidades. E tem uma diferença na quantidade de peças no começo da partida. Então, essa peça de dois só tem duas dela no jogo. A peça de três tem quatro no jogo. A peça de quatro tem um monte. um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, dezoito, mas cada jogador começa com três inicialmente. A peça de cinco tem quatro disponíveis e a peça de seis tem três disponíveis na partida. As muralhas, elas não contam como efeito de final de jogo. Eu já vou explicar para vocês como funciona o final da partida. nós temos diversos tipos de construção. Além das muralhas, tem o forte, tem a casa comunal, a moradia, a igreja, a fazenda, a serraria, o hospital, o monastério, o mercado, o centro de guilda, a universidade e a catedral. O final da partida em quatro jogadores se dá quando cinco dessas unidades se esgotaram. todas as casas comunais, todas as moradias, todas as igrejas, todas as fazendas, todas as serrarias foram construídas. Cada vez que todas as peças de uma determinada estrutura foram construídas, você usa um marcador desse, você vira ele para cima para indicar que uma dessas estruturas foram exaustas. Quando você tem cinco marcadores desse virados para cima, você tem o final do jogo. Então, joga-se a última rodada, todos os jogadores jogam o mesmo número de vezes e aí termina a partida. Em dois ou três jogadores, quando três estruturas são esgotadas, você termina a partida. No modo solo, você não conta o final da partida pelo esgotamento de estruturas. No modo solo, você sempre vai jogar oito rodadas. Então, no modo solo, o que você vai fazer para marcar essas oito rodadas é pegar mais um player board, mais um tabuleiro do jogador. Você vai pôr ele aqui no marcador de oito, usa aqui o espaço da madeira e sempre que termina uma rodada, você avança ele um espaço para a direita. Quando ele chegar no espaço zero, você terminou a sua partida. Então, dessa forma, você consegue marcar as oito rodadas sem se perder no modo solo. Então, aqui, voltando para o nosso jogo, na fase de construir, a gente vai ver lá quantos martelos nós temos. Nesse caso, a gente tem um martelo, a gente pode construir uma estrutura, a gente vai ver aqui quanto cada uma dessas estruturas custa. Então, nesse caso, a gente pode construir a casa comunal, porque nós temos madeira suficiente, a gente pode construir uma muralha, porque nós temos uma pedra, a gente pode construir a fazenda ou a serraria e só, porque nós temos somente uma pedra, a gente tem seis madeiras e tem três, dois de comida. Então, aqui, inicialmente, eu acho interessante construir as estruturas que dão bônus de coleta. então, a serraria, por exemplo, na fase de coleta, ela te dá duas madeiras, então, é isso que eu vou fazer. Eu vou construir uma serraria, ela custa um, dois, três madeiras, eu vou construir ela aqui. Por que que eu estou deixando essas estruturas separadas umas das outras? Porque o desastre de duas caveiras, a doença, ela me dá um ponto de desastre para cada prédio que esteja adjacente um ao outro. Então, é importante manter o isolamento social contra doenças. Isso já era verdade desde a Idade Média. Então, por isso que eu estou mantendo esse isolamento aqui, para garantir que, caso saia as duas caveiras, eu não perca ponto, não ganhe ponto de desastre. Beleza, então acabou a fase de construção, agora a gente vai ver a fase de extorquer. Como a gente está jogando o modo solo, a gente vai jogar também dois dados para o nosso adversário imaginário. Esses dados vão servir como referência em relação à fase de extorquer. Então, por exemplo, aqui o meu adversário imaginário tirou duas espadas, uma mercadoria e madeira. Então, como ele tirou duas espadas e eu tirei somente uma espada, eu não vou conseguir extorquir o meu adversário. Caso eu tivesse tirado três espadas, por exemplo, eu conseguiria extorquilo, aí eu poderia ganhar qualquer mercadoria indicada nos dados dele. Então, eu poderia ganhar uma mercadoria, que é o mais raro, ou uma madeira, a minha escolha. Seria só movimentar aqui o meu marcador de recurso para eu registrar isso. No caso, como esse adversário imaginário tirou um valor mais alto que o meu, então, ele vai me extorquir em um dos recursos aqui disponíveis. A ordem de preferência é sempre da mercadoria para pedra, para madeira, para comida. Então, o meu adversário vai extorquir primeiramente mercadoria. Se eu não tiver mercadoria, ele vai extorquir pedra. Como eu tenho pedra, eu vou ser extorquido aqui nessa pedra. Beleza, e essa foi a fase 6 de extorquir. E acabou o primeiro turno. Então, acabou o primeiro turno, a gente baixa aqui para o segundo turno. Então, a gente passa o nosso marcador aqui do 8 para o 7. agora só faltam 7 turnos para acabar o jogo. E aí, a gente vai seguindo o jogo. Então, novamente, fazemos a nossa rolagem de dado na primeira fase. Saiu caveira aqui, então, esse dado eu não posso rerolar. Esses dados aqui, eu vou guardar essa espada, porque eu quero extorquir o meu adversário imaginário. Eu vou guardar um dado desse de comida e vou rerolar esse daqui. Mais madeira, eu perfeito. Então, essa é a rolagem que eu fiz. Agora, eu vou rolar para o adversário imaginário. Esse é o resultado. O adversário imaginário não rerola. Então, o que saiu é o que fica. Não rerola para o adversário imaginário. Beleza. Então, agora, na fase 2 de coleta, eu vou pegar aqui duas pedras, uma madeira e 3 de comida. 1, 2, 3, mais 1 de comida por causa da minha fazenda, mais 2 de madeira por causa da minha serraria. E essa foi a fase 2, que é a fase de coleta. Agora, a fase 3 de alimentar, eu tenho que pagar 4 comidas porque eu tenho 4 dados. Então, eu pago 4 e paguei os meus dados. 1, 2, 3, 4. Agora, a fase de desastre, eu conto quantas caveiras eu tenho, eu tenho uma caveira. Então, uma caveira significa que bandidos atacaram aqui a minha cidade, de acordo com o que está descrito aqui na sua ficha. Então, quando os bandidos atacam, eu posso perder um recurso ou ganhar um de desastre, eu vou perder um de madeira. A gente tem bastante madeira, então, acho melhor perder uma madeira do que ficar com um ponto negativo. Aí, na fase de construir, eu posso construir uma estrutura, eu vou construir uma igreja. A igreja custa um de madeira, um de pedra, ah, não posso construir a igreja, a igreja custa um de mercadoria, eu não tenho. Então, eu vou construir, na verdade, um forte, não posso, uma casa comunal, uma moradia. Eu vou construir uma moradia, então, isso daqui é uma moradia, vou construir essa moradia aqui, e essa moradia, ela me dá um dado azul, que é o dado de burguês, que é o dado que tem o maior número de mercadorias nele. Então, a gente precisa de mercadoria para construir, para fazer as construções mais valiosas, que valem maior número de pontos de vitória, então, eu vou pegar um dado desse. Então, agora, eu tenho cinco dados, na meus dados. Beleza, então, passou a minha fase de construção, eu só tinha um martelo, então, apesar de ter mais recursos, eu só posso construir uma estrutura, e agora eu vou para a fase de extorquir. Então, eu tenho três espadas, o meu adversário imaginário também tem três espadas, eu não vou conseguir extorquir-lo, ele também não vai conseguir me extorquir, e, além disso, ele tem quatro escudos, então, mesmo se eu tivesse, se ele tivesse menos espadas aqui, eu ainda não conseguiria extorquir-lo, então, na fase de extorquir, não acontece nada nesse turno, e a gente vai para a próxima fase, e o jogo segue até que você jogue as oito rodadas, no final das oito rodadas, você vai fazer a sua pontuação, e você vai tentar bater o seu recorde, então, no modo solo, ele tem uma referência de pontos, em relação ao seu desempenho, se você conseguiu menos de 45 pontos, você está no nível de servo, foi um fiasco, e é necessário que você continue trabalhando para melhorar o seu desempenho, de 45 a 64 pontos, você conseguiu o nível de camponês, que é um bom começo, e pelo menos você tem a sua liberdade, de 65 a 79 você atingiu o nível de mercador, é um bom negócio, mas será que você sabe comerciar? De 80 a 89 você é um cavaleiro, de 90 a 94 nobre, de 95 a 99 pontos de vitória, você é um monarca, e se você atingiu 100 ou mais pontos de vitória, você é o papa, seus dados foram abençoados, e é isso, esse é o era medieval, o como jogar, o modo solo dele, o modo normal, ele joga os dados nas mesmas fases, primeiro você joga os dados, depois você coleta os seus recursos, depois você alimenta os seus dados, você vê os desastres, constrói as estruturas, e por fim, você vê quem extorquiu quem no tabuleiro, a diferença do modo competitivo, é que você tem que contar as estruturas, quando as estruturas vão acabando, isso decreta o fim da partida, no modo solo, você simplesmente conta as rodadas, quando termina oito rodadas, acaba o jogo, e você vai para a sua pontuação. Beleza, galera, espero que vocês tenham gostado do Era Idade Medieval, se ficou qualquer dúvida, deixa aí no comentário, eu vou procurar responder todo mundo, acompanhe o canal, clica aí no sininho, se você curtiu o vídeo, clica no joinha, e não deixa de acompanhar as novidades que a gente vai trazer para vocês. Valeu, galera, até a próxima.